Curadoria de Artes Visuais recibe no Festival de Inverno o filme Lixo Extraordinário e nós conversamos com um dos diretores da obra, João Jardim. Hoje você recorda o grupo Armazém no baú do festival e ainda reitor da UFOP e empossado presidente da ANGIFES. Olá! O maior aterro sanitário do mundo, o Jardim Gramacho, localizado no Rio de Janeiro, vira filme e uma coprodução Brasil-Inglaterra. A obra traduz uma visão mista dos dois países sobre a realidade brasileira. Você conhece agora Lixo Extraordinário. Gravado ao longo de dois anos, o documentário Lixo Extraordinário mostra a realidade brasileira em um dos maiores aterros sanitários do mundo, o de Gramacho em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O documentário mostra o trabalho de Vicky Muniz com os principais personagens do longa, um grupo de catadores de materiais recicláveis. As dificuldades enfrentadas, o desespero, a luta pela sobrevivência, arte e lixo num só contexto. Caraca, maluco! O filme em si não é um filme de ficção, é um filme de realidade. Então a gente passou ali o nosso dia a dia, as nossas alegrias, as nossas estrelas. Então passamos a realidade, passamos ali a nossa vida, a nossa história. Não é uma história contada, é uma história realizada ali, uma história de pessoas que trabalham no aterro, que vivem do que a sociedade joga, joga, joga fora. O documentário já ganhou vários prêmios e fez participações internacionais. Também foi indicado a 83ª edição do Oscar. Não foi dessa vez que o filme levou a estatueta, mas deixou uma grande lição aos espectadores. O mais importante é participar, de milhares, porque o filme veio, o documentário do mundo todo. E o nosso ser indicado, já foi... Porque foi aquilo que você falou, o negócio não foi nem trazer estatueta, porque a estatueta já está conosco, somos nós, somos os catadores. Então, para mim, foi bom. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem aproveitamento, material reciclável sim. E nós conversamos com um dos diretores brasileiros de lixo extraordinário, o carioca João Jardim. Transcender a realidade encontrada no maior aterro sanitário do mundo, revelando um novo olhar através da arte. Com essa proposta, o filme Lixo Extraordinário é exibido na programação do Festival de Inverno. E nós conversamos agora com o João Jardim, um dos diretores da obra que foi gravada no Rio de Janeiro. João, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Obrigado. Bom, a obra Lixo Extraordinário foi gravada no Rio de Janeiro, mas é uma coprodução entre a Inglaterra e o Brasil, não é, João? Como esse hibridismo trouxe a identidade para a obra, para o filme? O Lixo é uma ideia original do produtor inglês, do Angus Ensley. Foi ele que, enfim, imaginou inicialmente fazer um filme com o Vicky Muniz. Mas eu acho que essa mistura de nacionalidades e de pessoas traz uma riqueza para o filme. Traz uma pluralidade de olhares, né? Que é muito rica. E acho que até é uma coisa que encanta muito as pessoas, porque o filme é dinâmico, o filme tem várias visões, né? E ele é uma história que anda sempre muito rápido. E um dos motivos disso é porque várias pessoas olharam para esse tema de uma maneira diferente. No filme, o artista plástico Vicky Muniz, ele fotografa os catadores, fotografa imagens dele e depois, através dos materiais encontrados no próprio lixão, ele reproduz essas imagens de uma forma mais artística, não é isso, João? Isso, isso. Como você vê o papel da arte, a vivência da arte, para mudar uma realidade? Como a dos catadores? Ah, eu acho que é fundamental, assim, né? Porque eu acho que justamente, por dois motivos, né? Um é porque é a questão da autoestima, né? Então a arte, ela propicia você realizar coisas que outras pessoas reconhecem, né? E que você, aquilo te empodera, né? Aquilo te fala, pô, mas eu consigo realizar isso. E normalmente essas coisas são realizadas também a partir de uma motivação interna sua, né? De uma vontade sua de fazer de uma determinada maneira. Ela te dá um certo protagonismo, né? Porque você está ali, não seguindo uma determinada regra, mas fazendo aquilo que você acha que deve fazer, né? Então isso é um, traz um sentimento muito bom para as pessoas que se envolvem, né? João, e para você, qual que é a importância de um filme, dos filmes eles retratarem a realidade do país, os nossos problemas aqui no Brasil mesmo? Eu acho que é interessante, porque você acaba com isso ajudando as pessoas a mudarem essa realidade. Não só porque você mostra ela, essa realidade, para quem pode ajudar a modificar, né? Para quem tem o poder de dizer, não, isso aqui não pode existir, eu preciso ser diferente. Como também para quem está envolvido nela, a pessoa consegue se ver ali, né? Funciona como um espelho, né? E aí o cara fala, não, será que eu quero me arrumar desse jeito? Será que eu quero ser assim e tal? E acaba tomando um novo caminho, mesmo dentro daquele caminho, se tornando uma pessoa ainda mais, vou dizer assim, íntegra ali dentro para te dar algum proveito real daquela experiência, né? Sim. João, obrigado pela entrevista e pela sua participação no Plano Aberto. De nada. E fique atento à programação da Curadoria de Artes Visuais. Acesse o site festivaldeinverno.ufop.br Hoje você recorda uma das atrações do Festival de Inverno de 2008, o Grupo Armazém. Meu nome é Paulo Caidoso, sou estudante de Aérea de Cênicas aqui na UFOP. É uma apresentação que eu achei bacana do Festival de Inverno, foi uma apresentação que rolou em 2007 do Grupo Armazém, que foi muito interessante a estrutura de cenário deles, que era muito grandiosa e muito bem acabada. A luz era muito bem elaborada, o espetáculo praticamente era muito bom. E foi uma apresentação que eu gostei bastante de ver, das apresentações que eu vi de festivais. A Armazém Companhia de Teatro apresentou em Ouro Preto, o espetáculo toda do D será castigada. O autor Nelson Rodrigues. Definida como uma tragédia carioca, essa peça oscila entre o cômico e o trágico, entre o amor e a perda. O grupo, ele se caracteriza por montar textos autorais. Então, o que mais chamou a atenção no texto de Nelson Rodrigues para que vocês realizassem essa montagem? Acho que o primeiro por ser um exercício diferente para a gente, né? Como você disse, a gente estava acostumado a montar textos com uma dramaturgia própria e a gente pegar um texto do que a gente considera o maior dramaturgo do Brasil e poder ter a possibilidade de exercitar. Eu acho que principalmente isso, né? Um texto que já vem pronto para você e você tentar descobrir de alguma forma qual é a embocadura daquelas palavras, daquele cara. Um dia ele está todo com um gesto, uma palavra, mas não fez o gesto, não disse a palavra e eu vou para a concluir. O meu nome é Elisa Freixo e eu sou organista do órgão da Sede Mariana. A Sede possui um acervo muito importante de obras litúrgicas, dentre elas um belíssimo órgão construído na Alemanha por volta de 1.700. Toda semana, às sextas-feiras, às 11 horas e 30, acontece um concerto que mostra esse instrumento. Você está convidado a conferir essa programação, sexta-feira, 11 horas e 30. O professor João Luiz Martins, reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, tomou posse como presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, a Andifes. A posse aconteceu na Universidade Federal de Goiás, em uma cerimônia onde o ex-presidente da Associação, Edivar Madureira Brasil, passou o cargo para o reitor João Luiz. O reitor da UFOP foi eleito presidente da Andifes em junho, durante reunião ordinária do Conselho Pleno da entidade. A Andifes é o órgão representante das instituições de ensino superior no país. A associação é a responsável pelas negociações envolvendo faculdades, centros universitários e universidades com governo federal, com associações de professores, técnicos administrativos e estudantes, e também com a sociedade em geral. Antes de ser eleito novo presidente da Andifes, o professor João Luiz Martins atuou como vice-presidente na última gestão. O professor assume a associação em um momento de crise econômica no país e de greve dos técnicos administrativos das universidades federais. E você assiste agora a entrevista com o reitor João Luiz Martins, presidente da Andifes, e imagens da cerimônia de posse. Agradecemos a TV da Universidade Federal de Goiás, que nos cedeu as imagens. Vamos ter mais um ano pela frente de trabalho, acho que muitas coisas conseguimos evoluir, outras estão ainda em pendência. Em linha geral nós temos uma lista de pendências que precisam ser resolvidas, mas não vamos deixar de lado todo o processo estruturante da Andifes, como política de Estado, buscando alternativas com legislativa, autonomia, uma série de temas de uma expansão qualificada que envolva a graduação e a pós-graduação de forma unificada, trabalhar para a gente desobstruir canais somente da ciência, tecnologia e inovação, que hoje tem uma série de normas que nos impede de cumprir nosso papel. Então, na verdade, são muitos os desafios que nós temos pela frente. Continue enviando suas sugestões de reportagens para produção.tv.fop. Obrigada pela sua companhia e até amanhã!